Estamos aqui no Hospital Veterinário de Macapá, estamos com a diretora do hospital, doutora Luciane Menegolo, que vai falar sobre as ações realizadas durante o ano de 2022. Doutora, quantos atendimentos foram realizados nesse período? De agosto, dia 8 de agosto que inaugurou o hospital, até agora, uma média de 9 mil atendimentos. Isso entre consultas, ultrassom, exames no modo geral, diárias de internação. As pessoas têm aquela dúvida de quem é que pode ser atendido, a senhora pode explicar para a gente? O hospital, ele é de prioridade para atendimento da população de baixa renda. Então, quem recebe até dois salários mínimos ou que apresente Cade Único. A preferência é por também condições de urgência e emergência dos animais. Tá, vamos, para a gente poder explicar melhor o que é a urgência e o que é a emergência. A emergência é quando o animal está com eminência de morte. Ele pode morrer naquele momento, tá? São os casos, sangramentos muito profusos, convulsões. Isso, logicamente, é avaliado por médico veterinário. O médico veterinário avalia e qualifica. Em emergência, que é a eminência de morte imediata, uma urgência, que o paciente não vai morrer naquele momento, porém, é necessário o atendimento porque pode evoluir para a emergência. Então, chegando aqui no hospital, se não tiver mais as 15 vagas que são ofertadas diariamente, vai passar por avaliação de um médico veterinário e esse profissional vai qualificar o que é que o animal precisa. Se está dentro de um quadro de emergência ou de urgência, ou se é só uma consulta ambulatorial mesmo que ele pode esperar. A senhora falou, despertou uma curiosidade, falou em vagas disponíveis. Especialidades seriam isso? Quais são as especialidades disponíveis aqui no hospital? Não, não está relacionado a especialidades. Aqui nós somos todos clínicos gerais. Mas a gente tem 15 vagas por dia, 15 consultas diariamente. Acabando essas 15 vagas, passa por avaliação de um médico veterinário para poder ser atendido. Logicamente que todas as emergências e urgências serão atendidas. Vamos falar de atendimento. Que tipo de atendimento vocês fazem aqui? Além da consulta, nós fazemos os exames de imagem, que é ultrassom e raio-x, eletrocardiograma, exames laboratoriais e cirurgias. Nós prestamos atenção aqui devido ao espaço, um espaço bem grande, e a sepsia, tudo bem limpinho, isso também é um ponto alto da instituição. É, tem que ter esse cuidado. Quem trabalha com saúde, tem que ter esse cuidado na limpeza, na higienização. E principalmente é porque a gente trata com animais que vai ser diferente. Somos profissionais qualificados e trabalhamos dentro dos padrões de ética e higiene. Vocês aqui também têm sala de cirurgia, né? Sim, temos uma sala de cirurgia. Como é que ficam os animais depois do pós-cirúrgico? A gente tem a aula de internamento. Todos os que têm realmente a necessidade de permanecer internados, ficam internados. Aqueles que têm uma cirurgia um pouquinho mais tranquila, um plano anestésico mais tranquilo, que volta rapidinho, podem voltar para casa no mesmo dia. Qual é a responsabilidade dos tutores nesse caso? No pós-operatório, né? Ter toda a responsabilidade para que não abra os pontos, para que esse animal não saia correndo, não brinque, não pule. Tem que ter o cuidado de 10 dias no pós-operatório, de repouso mesmo, por ativos diários. E, lógico, fazer a medicação também do pós-operatório, que é para controle de dor. Existe um tipo de documentação para dar entrada no hospital? Sim, existem as documentações de pré-requisito. Primeiro que o tutor tem que ser de maioridade, apresentar comprovante de endereço de Macapá, apresentar comprovante de renda de até dois salários mínimos ou o Cade Único atualizado, e inscrever o PET no Censo Animal, que é só colocar lá no Google, Censo Animal de Macapá é o primeiro que aparece, entra lá e cadastra o animal. E, obviamente, RG e CPF. Quando a gente fala em PET, todo mundo já arremete para o cão, para o cachorro. Mas vocês não tratam só de cães aqui, né? Não, cães e gatos. Basicamente, cães e gatos. Outras espécies, nós não recebemos. Nós estávamos falando sobre castração. Não é aqui também, não? Não, no hospital, não. A prefeitura oferece o castramóvel, que faz esse serviço gratuitamente também para a população. O hospital, ele está destinado realmente à média e alta complexidade. Casos de urgência, emergência e cirurgias de média e alta complexidade. Castrações, nós até fazemos aqui, mas as terapêuticas, quando tem envolvimento de risco da saúde do paciente, nós fazemos aqui. Como no caso de um cão hemafrodita. Exatamente. Como no caso de um cão hemafrodita, um cão que tem os testículos, os dois testículos dentro do abdômen, que isso aí pode evoluir para câncer, por exemplo. Cadelas com piometra, com ovário policístico. Eu estava prestando atenção em relação aos clientes, né? Que chegam, os pacientes, os pacientes de quatro patas que chegam aqui. Precisa de algum agendamento ou eles podem chegar dependendo do estado do animal? Nós não fazemos agendamento. Como eu falei no início, nós temos as 15 vagas diárias disponíveis, que são distribuídas às 8 horas da manhã. E o que é ceder é com emergência, mesmo avaliação de médico veterinário, para qualificar a urgência e emergência para ser atendido. Então, para a gente deixar bem claro, para uma pessoa que tem um cãozinho em casa e precisa de um atendimento, qual é o recado que você dá? Vem para o hospital com as documentações do tutor necessárias, lembrando lá RG, CPF, comprovante de renda de até dois salários mínimos, comprovante de endereço, trazer o PET, né? E aí, às 8 horas da manhã, para garantir as 15 vagas. E se não tiver mais as 15 vagas, aguardar que o médico veterinário avalie a necessidade de atendimento. Havendo essa necessidade, será atendido. Um ponto importante, horário de funcionamento. Das 8 às 18. Bom, então, se você tem um PET em casa, espero que você não tenha problema com ele, mas se tiver, traz para cá, que o pessoal cuida dele. E muito bem cuidado. Voltamos ao estúdio. Tchau. 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 Tchau.